Definido, o Plano Nacional de Educação está em regime de urgência. A tramitação mais rápida foi aprovada na sessão desta quinta-feira. A urgência fará com que qualquer emenda, qualquer entendimento, essa emenda possa ser apreciada no plenário, com parecer de plenário. Portanto, não precisará o projeto voltar às comissões, atrasando mais a sua votação. Nós vamos seguir o regimento, votar uma, duas, dez vezes, não importa. O que importa é que, ao final e ao cabo, nós tenhamos o PNE aprovado. Até quarta-feira da semana que vem, quando o projeto será votado, os líderes do governo e da oposição vão tentar um acordo para cerca de 50 alterações inseridas no texto na Comissão de Educação pelo senador Álvaro Dias. Nós queremos uma proposta a ser executada. Por isso, estabelecemos prazos, um sistema de monitoramento, de avaliação constante, de prestação de contas. O Plano Nacional de Educação tem 20 metas. Quer, por exemplo, acabar com o analfabetismo e universalizar o ensino público para pessoas com deficiência. Também prevê que até 2020 sejam investidos 10% do PIB do Brasil em educação. Quando alterou o texto, o senador Álvaro Dias estabeleceu que, após seis meses da aprovação do plano, o governo federal apresente uma proposta de emenda à Constituição que vincule impostos e recursos que garantam o cumprimento da meta. Esse é um dos pontos de divergência. O relator no plenário, que é da base governista, tem a testa sexta para propor mudanças no projeto. Se construirmos um entendimento, não tem nenhuma dificuldade. Se não construirmos um entendimento, nós apresentamos o nosso projeto e vamos ter uma sessão muito bonita no dia 11.